Assustador o que aconteceu ontem em um parque de diversão que fica em Tuscany, na Itália. Devido a forte tempestade, deixou vítimas e dezenas de feridos. Olha isso, meus amados. Olha a força da ventania, né? Olha isso. O crédito do vídeo aqui é o Evandro Mariti. Vamos ver o outro vídeo aqui. Esse também foi na Itália. Aqui diz Tromba Sota Nova Itália. Acho que ele quer dizer Tromba d'água. Olha a ventania disso. Uma verdadeira enxurrada aconteceu também na Itália. Eu vou deixar vocês com o vídeo aqui. Eu peço que você deixe o like, compartilha, comenta se você quiser. Tá bom? Fica à vontade. E estaremos informando a vocês de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Tá bom? Forte abraço. Deus abençoe. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.